Música Música Que o ar é tão pouco Aqui tá tudo certo E pode bagunçar de novo Não o louco Parece amor Cada vez que isso é bola Tem sabor de medo Não o louco Música 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 E o ar. Coração Transporta a história Pelo humor E o ar. Na dona A copa Na terra É este Do ciúme Não o corvo A gente é tão do outro E o resto é tão pouco A vida Tudo certo E pode bagunçar A corvo Não o louco Parece namoro Cada vez que isso é bom, tem sabor e perdão Tão louco, que o resto é tão pouco A vida tudo cego, pode passar em novo Tão louco, parece um amor Cada vez que isso é bom, tem sabor e perdão Tão louco A gente é tão louco A gente é tão louco